Fala aí galera, aqui é o que eu falo Henrique e você tá começando mais um vídeo do game Pokémon Soul Silver e galera no vídeo de hoje a gente vai desafiar a Elite 4, galera Eu já desafiou a Elite 4, só que eu não tava gravando, burro, eu fui lutar lá com a Elite 4 Só que é o seguinte, eu acabei perdendo, então tá bom, não tava gravando, perdi, não deu problema Deu problema, quer dizer, deu ruim, mas não deu, né? Eu tava com os pokémons level 60 e fucking 5, cara Só que eu li na internet que o Skype abriu, não, não é isso que eu tinha, sai daqui Skype Eu li na internet que eu precisava dos pokémons no level fucking 78 pra passar E aí mano, o que eu fiz? Eu mandei ele lá pro Blaze Black, esses 5 pokémons que eu, esses 6 pokémons que eu quero dizer E lá no Blaze Black eu tenho uma área lá no jogo que eu consigo, opa mano, um nível muito alto Eu preciso, eu posso, opa muito os níveis lá no Blaze Black Então eu mandei eles pra lá, opa eles lá E se eu não me engano, acho que eles não iam aprender golpe nenhum Mas se eles fossem aprender, eu acho que eu ia deletar, porque né? Alguns golpes que existem lá, não existem aqui, né? Então eu passei todos eles pra lá, opa eles pro level 80 Trouxe eles pra cá de volta E agora eles tão aqui ó, todo level 80, mano Pra gente não passasse fogo que nem eu passei na vez que eu não tava gravando Então é isso aí, vamos que vamos, primeiro o primeiro ginásio Primeiro membro Da Elite 4 É o Will, e ele tem pokémons psíquicos Então, vou ter que usar o Taranitor, né? E agora eu estou com um bagulho pra coçar na cabeça Mas ok, cocei e já foi Will, meu garoto, minha revende contra vocês Bem que eu derrotei o Will, né? Eu perdi pro Lance na última vez Eu fui perceber que eu não tava gravando e depois que eu perdi Ó, pra você ver, né? Era, era, era pra eu não gravar mesmo Era pra eu não gravar minha derrota Mas tudo bem Vou estar aqui com o Will Ah, minha, cara A cachorra da minha vizinha O nome dela é Vicky Eu conheço ela, tá? Ela late pra caramba Ô, cachorra chata Velho Ela não cala a boca Vocês podem estar escutando Certeza que vocês estão escutando aí no vídeo de fundo Ela latindo E cara, eu não consigo escutar os meus próprios pensamentos quando ela latindo Ela é muito chata, cara Vai dar uma porrada na fuça dela Crunch aqui, ó Ela não cala a boca Ó, não cala a boca Ó, não cala a boca, Vicky Caraca, ela é muito chata Tá louco Guardivore aqui Guardivore 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 É Guardivore, sei lá Focus Blast Super efetivo contra mim Mas não mata Não mata aí Crunch Guardivore, derrotei ela Beleza Grumpig Crunch aqui Ih, rapaz Seguindo bem Não, não Não me matou não Beleza Crunch na cara desse Grumpig aqui Deu TNH Carcadins Podia mandar O TNH Podia Mas não, não Não mandei Ih, rapaz Dormiu não Tairanta não Malpeg Vamos lá Aqui Stout's Healer Cadê o Blue Flute Blue Flute No Tairanta Acorda aí, garoto Stout's Healer Stout's Healer Crunch na cara dela Lobo Lee Kiss Lobo Lee Kiss De novo, cara Você é muito chata Malendo Para de ser chata Jash Blue Flute aqui Ó, vamos mandar Dark Pulse Porque eu não vou cagaçando Crunch não Dark Pulse na fuça dela Pronto Pronto Chato Não Não, volta Aí, rapaz Chato Esse Pokémon Totem Como eu havia falado No vídeo Que eu achei que você estava gravando Mas não, você estava gravando O Chato É um ótimo Pokémon Para ter a Lula, né, cara Porque ele é um Totem Ele é um Pássaro Totem Que é o Pokémon melhor Não tem Slobro já é meio treta, né Slobro Slobro Complica Slobro Complica Será que o Whispion Dá conta? Acho que não Acho que não Mas veremos Pesquisinho Penso que não Giga Drain Que é o golpe mais forte dele Ih, malandro Não matou A Minisa Acho que mata na próxima Então, Giga Drain aqui Giga fucking Drain Não matou Não matou Não matou Por que que não matou? Por que que da outra vez Foi mais forte Foi crítico, pô Mandou Full Rester Full Rester não Não manda Full Rester Full Rester não é legal O que aconteceu com ele? O que aconteceu com esse Que esse Lobo Aí que ele ficou Bufado Bufar Agora ele não leva mais dano Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Diga que ele não funciona O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Resolvi o que aqui Pronto Derrotamos Slowbro Tá Tá Ele é boca Você feriu aqui O meu Tarantra Você feriu o meu Tarantra gravemente aqui Não, não é tão gravemente assim Mas tudo bem Deixa eu ver se não tem Hyperpulsion Não é necessário, né Cara Hyperpulsion pra ele Ou será que Quanto que você quer Agora 20? Mas só 20 Eu não tenho Superpulsion Não tenho nada Vou ter que mandar Hyperpulsion Pô Muito Overheal, né Cara Não Não é tão Overheal assim Não É Hyperpulsion Próximo Eu acho Que é o Koga Então vai ter que mandar O Knockdown Na frente Knockdown Eu também vou ter que usar O Tarantra contra o Koga Porque Koga Usa Venenosos E venenosos Sim Leva um Super Efetivo De Terra Então vou ter que usar O Tarantra contra o Koga O Tarantra contra o Koga Com a sua Elite Ninja Ele falou Ó Nome legal Elite Ninja Elite Ninja Lutar com Elite Ninja Koga Cíclico Então Não afeta Ele Cavou Mano Cavou Você morreu Cavou Você morreu Você morreu Você morreu Ficou aqui na fuça Ninguém mandou você cavar Maluco Perdeu Playboy Perdeu Playfluck Playflucking Boy Que que eu tô falando Knockdown Vai Mandar Mandar Aqueles golpes Voadores Super efetivos Conta esse bicho Air Slash Nele Isso bem que eu acho Que não mata Ou mata Ok Air Slash Matou Beleza Tranquilo Tranquilo Corbett Corbett A gente vai mandar O Guilherdus Né Porque ele é voador Também Mandar o Ice Fang Aqui na fuça dele Bem que eu podia ter mandado Ih Mandou um Fly Esse bicho é chato Esse bicho é chato Esse bicho é chato Demais Não morre Ih Rapaz Não morreu Não morreu Mas eu acho que O Koga não recupera 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 Foi triste Foi triste Recuperou Mas tudo bem Tudo bem Eu aceito isso Meu coração Continua aberto O que é estranho Essa frase Meu coração Continua aberto Parece que eu enfiei Uma unha E abriu o coração No meio Mas tudo bem Derrotei o Corbach Aqui Beleza Pra quem não entendeu Essa é uma frase De Não sei É uma frase De nível Não É uma frase Do Eu Pra torne as crianças Tá Pra quem não entendeu Essa frase É lá do Eu Pra torne as crianças Tá Confio na cara Dessa coisa gorda feia Aí HK Não cara Por que você não dá HK Não que tal Não que tal Meu garoto Combinado Combinado É nós dar HK Entendeu Eu quero fazer o seguinte Pokémon aqui Dá um check moves Aqui Qual que é mais forte Confio na senhora 50% Só entendi Por isso que ela não mata Zen Redboot Mais forte Então Zen Redboot Contra Zen Redboot Aí Físico Mas tudo bem Ele deve ter uma defesa Muito alta Garganta ruim Zen Redboot Já era Matamos Swallowed Milen Acho que como não está Dentro de ser HK Mas tudo bem Venomult Agora a gente vai mandar Nosso Typhlosan Meu garoto Typhlosan O Gama Mandou Venomult Aqui A gente vai mandar Flamethrower É verdade Typhlosan prendeu Overheat E O Noctaw Aprendeu Noctaw Não O Lífero Aprendeu Iron Tail É isso aí Garoto Muck 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 Tyranter Tyranter Pra acabar com o Muck Aí já era Tervo 60 e fucking 2 Earthquake aqui nele Já era Derrotamos o Muck Beleza Muck foi derrotado Quase level 81 Tyranter Mas já maluco Esse Tyranter Opa de nível Muito rápido É surpreendente É porque Eu sei Eu sei Eu sei de tudo Tyranter Não veio desse save Então ele ganha um boost De XP Mas mesmo assim Né cara O maluco ganha XP Muito Muito rápido Garito Aqui é o que tá mais Mais preocupante A situação dele Beleza O próximo é o Bruno Então eu vou manter o Noctaw Na frente Manter o Noctaw Na frente Tô confiante Tô Eu vou deixar o Noctaw O Noctaw Sem estar Sem estar totalmente recuperado Caso eu dê alguma treta Aí eu recupero Durante a batalha Porque eu tenho full heal Eu tenho revive Eu tenho full restore Também Então é nice Beleza Lutar contra o Bruno O Bruno O japonês Com o nome brasileiro Mas tudo bem Hitmontop Aqui vamos mandar Airslash na fuça dele Airslash na fuça do Hitmontop Beleza HK é nóis HK eu gosto Mas Jump já é um pokémon É chato Ele é chato Ele é um pokémon chato Airslash aqui nele Ele é muito chato É muito forte Carrope forte Airslash Ataque primeiro Full restore Cara Full restore Não Eu vou mandar full restore Também Eu vou invejar você Eu vou invejar você E vou mandar full restore Também Full restore Também Beleza Tá bom jogo Chega desse barulho todo Bullet punch Não é forte Contra mim Airslash Derrotei Airslash É o chato É o mais chato Dele Hitmon Lee Aqui contra nós Vamos mandar Airslash na fuça Do Hitmon Lee Mandou swagger Não Carro Não Ó Noctal 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 Faz o seguinte Tá vendo essa coisa feia Aí sem cabeça Sem pescoço Sem boca Sem nariz Essa coisa feia Que tá na sua frente Porque tu tem que fazer Tu tem que bater nele Então é o seguinte Não sei que afunde Não sei que afunde Ataca ele Aê rapaz É nóis Eu não sei o que que tá acontecendo Com os meus PPs Tão diminuindo Cara É muito rápido Eu não sei o que que tá acontecendo Com os meus PPs Eu tô usando É Deve ser isso Eu acho que eu tô usando Ih rapaz Eu não percebi Que eu não tava com vida abaixo Não percebi Não percebi Foi ruim Foi triste Aircross Tem o Airslash aqui Airways Airways My land Lucario já é meia treta Ó É que é o seguinte O Lufuckincario É o meu Pokémon preferido Pra quem não sabe Essa coisa linda De meu Deus aí Esse cachorro azul Lutador do caramba É o meu Pokémon preferido E eu não gosto de bater nele Então Pelo fato de eu não gostar De bater nele Overheat Overheat Com o meu golpe mais forte Pra arrebentar a cara dele logo Ok Derrotamos aqui o Typhoose O Typhoose não Pera aí Typhoose não foi derrotado Não meu land Foi o Lucario Que foi derrotado Beleza Aircross Aircross Contra essa coisa feia aí Desse Hitmonchan Airways Airways Só fazendo de tudo Pra não precisar reviver O meu Lockdown Né mano Mandou o substituto Mas não sei o que O que aconteceu Que não é o substituto Bullet Punch aí Derrotei Derrotei o Hitmonchan Foi triste pra você Bruno Ainda não Ainda não foi triste pra ele Porque ele tem o Haryama 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 Bem grande esse Haryama O cara tá Sentado Fica do tamanho do Haryama Até parece Porque o Haryama É tão pequenininho assim Né Ok A não ser que o Bruno Seja ligante Aí já é outra história Airways Isso aí na cara do Haryama Ih rapaz Book up aí Book up Vai ficar se bufando aí Aí mandou Foi treta Foi treta com o Full Rector Mas Leandro Tá treta isso aqui Ih Low kick Low kick não Sem chute baixo Chute baixo É contra as regras Pera aí Na Leandro É muito forte esse golpe seu aí Mas derrotei Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Derrotei o Bruno aqui Meus Pokémon ficaram meio debilitados Ficaram Mas é É Ó susto ofício Tá certo essa frase que eu falei Não sei Mas é hiperposto aqui No Heracloss Pronto Heracloss Meu garoto Vamos reviver agora O Noctal Noctal Falei de um jeito meio estranho né Revive aqui no Noctal Aqui no Noctal Meu garoto Revive aí Revive aí Revive aí A que se lixiu não rapaz Pera aí A que se lixiu pra quê Ah pera aí Pera aí Pera aí Hiperposto aqui no garoto do Noctal Beleza Isso aí meu garoto Então vamos que vamos O próximo agora É noturno É a Karen Então a gente vai trocar Pro Heracloss Heracloss Vai na frente aí meu garoto Que é nóis Agora é nóis que eu vou desafiar Mano É nóis Nóis desafiando ela É nóis Darktack Pokémon contra a Karen É nóis Karen Agora eu contato Mano Eu contato Meu Leandro Mandou o Evolve E vai já é bom Que ele é gelo E no turno Então ele leva Duas vezes HK Duas vezes HK Não Duas vezes Para efetivo Brick Break Mata Claro que mata Claro que mata Aí Harkloss Já é tenso Vai Typhloss Typhloss É pra mandar Meu Thunder Punch Thunder Punch Na cara desse bicho aí HK HK é nóis Foi critical Meu Deus Typhloss É isso aí mano Não é toa que você é um Pokémon preferir Spiritomb Spiritomb é treta Vamos continuar Typhloss Spiritomb é treta É um Pokémon treta Overhit na cara dele Overhit na cara do Spiritomb É nóis Pronto é isso aí Typhloss É nóis Typhloss Esse Pokémon é muito lindo Cara eu amo esse Pokémon Isso é louco Tá Heracross Volta pra luta aí Valeu Typhloss por tudo Heracross Close Combat Na cara dele Do Umbro Que Pra quem não sabe né mano Pra quem não manja muito Pokémon As Evolutions São conhecidas pela sua vitalidade alta Ou seja Porra Round 1 Elas tem um HP Do caramba né É um HP muito grande né Então Tem que ser os golpes mais fortes contra elas né Então Ice Fang aqui na cara desse Ice Fang Eu to loucão To loucão né Ice Fang não É a Surf que eu quero mandar Surf Ainda bem que não foi prejudicial né Esse Miss Click aí Mas derrotamos ela Foi fácil Não derrotamos não Derrotamos não Pera Eu to cantando Vantagem antes da hora né A vitória antes da hora Que vantagem To loucão Hoje eu to maluco Hoje eu to louco Hoje eu to muito louco Eu não me controlo Brick break aqui na cara dele Não vai matar eu acho Matou Ok Eu super estimei meu oponente Ele não era tão forte assim Que eu to esperei que fosse Estou um pouco Uma week pro contar Cala a boca Cala a boca maluca Ih falei que eu ia de novo Não Cara em cala a boca Eu sei que você me amou Eu sei que você está gamada em mim Que você me ama Mas não precisa ficar me prendendo aqui Pra ficar pra você Cuo resto da vida com você aqui Eu não preciso disso Não preciso Meu marido tem dois emprego Não O que que tá acontecendo comigo hoje Eu tô drogado Eu tô drogado Eu tô drogado Aqui tem as estatas do Datini Estatas bonitas Que o Heitor deve odiar Só as sortes entenderam Vamos voltar aqui com esse maluco Mano Ih rapaz Eu tô correndo a cross na frente Não malandro Pera aí Deixa eu trocar meu pokémon na frente Deixa eu trocar na pokémon Ih malandro Ferrou Ferrou que eu tô correndo a cross na frente Ferrou Ih malandro Ih malandro Acho que eu nem recuperei os pokémons Deixa eu ver que não precisou Não precisou Então ó Galatas Mandar você contra esse Salamence aí ó Flamethrower Aí é nóis Flamethrower é nóis Aí vem na cara desse dragão aí ó Dá uma mordida Ih rapaz Ih malandro Dá uma mordida na cara dele Salamence Ô Salamence não Salamence vai morrer Salamence morre Salamence morre Galatas dá uma mordida nele já era Ih malandro Ó Tá aí flouso Vamos arriscar Vamos arriscar Quero que você mostre pro mundo Que você é um forte Um poderoso pokémon Que vai matar a Galatas Uma porrada É nóis mano Aí foi crítico Caraca Flamethrower Tá muito gritador mano Cê é louco Gritador pra caramba Vamos dar o Taranidor Contra O Gartchomp né Fazer os pokémons aqui De terra batalhar Se eu não me engano O Earthquake é super efetivo Contra ele Não é? Não, não é Porque ele esquivou Só que o que acontece? O que aconteceu com ele? Ele esquivou Como é que é isso? O Earthquake é super efetivo Contra mim Mas matou mano Uma lenda Uma lenda Uma lenda do céu Gairos É o seguinte 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 Gairos Vou recuperar sua vida aqui O Restore Recuperar sua vida aqui Deixando o máximo Beleza Outrage Outrage Já é meio treta Ih manandro Calma Ih manandro Pera aí Recupera de novo Recupera de novo Sem Outrage Ih rapaz Para com isso Ih manandro Para com isso Matou 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 foi triste Matou foi triste Typhlosan Segura aí Segura aí Que eu vou reviver O nosso querido aqui Do Tarantar Reviver o Tarantar Earthquake Ih Typhlosan Foi mal Foi mal Foi mal Foi triste Ó o Tarantar É o seguinte Você tem que atacar primeiro Deu? Ó o Trash Se bateu É isso aí Ó o Trash Na fuça desse malandro Derrotamos o Garton É nóis mano Leva 81 aqui Para o Tarantar É nóis É nóis Foi Charizard Charizard seria bom Agora ter o Garton Mas não tem Então já era O Charizard Ele é voador Então ele não é afetado Pelo fucking Ih maluco Que que é isso? Ah é o Trash Eu tinha esquecido Que eu tava com o Trash Nervoso aqui mano O Trash Nervoso Aqui mano O Trash aqui Nervoso aí Esqueci do Trash Ih malandro Tá com a fusa agora Tá fadigado né Vamos reviver aqui O Garton Que? Né Sem Garton Sem Garton da treta Sem Garton da treta Mudou Full Raster E agora a gente vai recuperar ele Funk Raster No Garton Bom Dragon Claw Ele vai me matar Não me mata Caraca Tarantir Você tá sendo uma pedida Muito boa aqui Marilandr Vamos dar um Crunch Vamos morder esse dragão de fogo aí Morde o dragão de fogo Ih malandro Quase matou ele Vai 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 Olha o Trash Olha o Trash Ih Flamethrower Não me mata Não tá mais confuso Olha o Trash Matamos o Charizard Marilandr Matamos o Charizard Dragon Knight Agora Dragon Knight Muita treta Vamos mandar o Gartos Que o Tarantir Tá meio ferradinho Beleza Ice Fang Vamos mandar o Ice Fang Na face dele Ice Fang Na cara do Dragon Knight Sobreviveu Sobreviveu Ficou com pouca vida Acho que ele não vai usar item Então vamos mandar o Dragon Pulse Pra matar Dragon Pulse Aê garoto Foi crítico Eu acho que foi crítico Eu seria só foi crítico Altaria Continua Altaria É seu último Pokémon Ice Fang Na cara do seu Altaria Ice Fang Aê garoto Derrotando Lens Aê Heracross Você ficou na frente Mas não foi muito usado Mas tudo bem Eu me tornei um forte Tiranouro aqui É nóis Heracross Heracross Tu não fez nada nessa luta Mas mesmo assim Você vai receber os créditos Da batalha Porque você é meu primeiro Pokémon ser usado nessa luta Eu tô louco hoje Eu sei o que que tá acontecendo Aqui de novo Essa mulher louca Mais louca que eu Com esse cabelo zoado Minha filha Sua cabeleireira Tem que Processar ela Porque ela fez um corte Arriba aí no seu cabelo Fez um corte aí Estragado Estragou Estragou Obrigado professor Me deixa embora Me deixa embora É isso aí Lens Dá um chute na bunda deles Vambora Minha filha Você vai ficar aí Porque você não é campeã Você é burra Você não é campeã O que que dá burra tem a ver Não sei Mas não sei nem como Eles conseguiram chegar aqui Tem que passar por todo ali de quatro Como é que chega aqui Ih Dei uma porrada aqui no PC Mas ok Deixa eu gravar lá Meus pokémons No raio da fama Meu lander Que eu vou gravar aqui agora Vou gravar meus pokémons No raio da fama Ai Maluco Aí rapaz E é nois Pokémons No raio da fama É isso aí mano Heracroba O garoto O Typhlosum Que derrota o pokémons Da água O Gairos O meu fucking Gairos O Shrine O Noctow O maluco E o Tyrander Que vem lá do stadeon E esse Liffon Que é o mais fraco Mas é o Liffon É o Liffon Então ele tá aí É o Liffon É o nosso hall da fama O Liffon Mas só coitado mano Coitado do Liffon É o Liffon O Liffon É o nosso fucking Liffon cara Ele tá aí porque Ele é o nosso fucking Liffon Porque ele é mais forte Do que todos os Liffons Que existem no mundo Não Isso é exagero Eu não sei todos os Liffons Que existem no mundo né Mas ele é forte pra caramba É o nosso Liffon E é isso aí Malandro Agora a gente pode ver Os créditos do jogo Mas não Não acabou ainda A nossa série Ainda vai continuar Porque nós ainda temos Um último Desafio De todos Pra quem não tem direito Pra quem não dá uma lida Nessa história do jogo Tá Eu vou contar pra vocês um pouquinho É o seguinte A gente chega na Elite 4 E se vocês perceberem A gente desafia Quatro membros da Elite 4 Obviamente na Elite 4 A gente desafia O Will A Karen O Bruno E o Lance Só a Elite 4 Normal né cara Tem quatro treinadores Não é normal Por que? Porque a Elite 4 tem quatro treinadores E um campeão E pra quem já jogou Pokémon FireRed Sabe que o Red Se torna o campeão Da Elite 4 Então A gente desafia a Elite 4 Mas a gente não é o campeão Por que? Porque a gente não desafiou A gente não venceu o campeão ainda Ou seja Falta derrotar O Red E é isso que a gente vai fazer No próximo vídeo Mano A gente vai Pra Esqueci o nome do lugar A gente vai A gente vai pro MT Silver E é lá que a gente vai desafiar O Red A gente vai acabar A nossa série Lá Desafiando o Red Só deixa eu descer aqui A escala da minha casa Pra ver se tem alguma coisa Pra falar pra mim Aí mãe Beleza Não tem nada pra falar Pra seu filho campeão Não tem? Não tem? Não tem? Não Pera aí Vou retirar todo o meu dinheiro Todo Meu dinheiro Eu quero retirar tudo Todo O meu dinheiro Quero retirar tudo aqui Pera aí rapaz Eu não sei quanto que tem Ah Tá escrito ali Retira tudo Valeu mãe É nóis Então é isso aí galera No próximo vídeo Que vai ser o último Dessa série Finalmente essa série Tá acabando Finalmente não Que eu gosto dessa série Eu acho ela legal Nossa primeira cidade aqui Que triste Acabar essa série Eu gosto bastante desse jogo Cara é um jogo sensacional E Tô triste que vai acabar Talvez sim Talvez não Mas estou E é isso aí Próximo vídeo Será o último vídeo De todos Da nossa série Na qual nós vamos Derrotar o Red Por que que eu tô enrolando Porque o vídeo ficou curto Cara eu não esperava Que o vídeo ficasse tão curto assim 21 minutos de vídeo Então é isso aí Eu fucking espero Que vocês tenham gostado No próximo vídeo Que eu vou gravar logo Em seguida daqui né A gente vai desafiar O Red E é isso aí E fui Melandro Fuuui